Certo. Vocês viram que nós temos o grande prêmio, que é uma camiseta You Are Offline. Sabi que esse é o jogo mais jogado no mundo. É o jogo que aparece no Google automaticamente quando você perde a internet. É o jogo mais jogado no mundo. Olha que loucura isso. Um dos mais, né, Fernando Schammer? Mas hoje aqui ele é o grande prêmio da palestra. Além disso, a gente tem também adesivinhos para o seu computador, seu notebook e os buttons da Campus Party. Oi, tudo bem aí? Tá bom. Vamos ver se está funcionando? Certinho. Estão ouvindo aí? Eu ouço menos que vocês, eu acho. Tá, muito bem. Deixa eu recorrer a minha amiga tecnologia aqui. Vocês sabem como é que músico afina instrumento musical hoje em dia? Né? Afinador? Olha aí, ó. Que bonitinho. A própria Boss, que é uma fabricante de peda... Oi? Eu achei que ia ter um monte de músico aqui, um monte de gente com instrumento musical, guitarra, tudo. Mas não sei, os caras ficam tímidos. Tem eu, tem uma super cantora aqui. Eu estava esperando o guitarrista com a guitarra, o violão. Ô, Schammer, manda aí no grupo da comunicação que a banda que falou que queria tocar no encerramento do evento tinha que vir aqui. É a seletiva aqui. Tinha que vir aqui receber mentoria da Karina Galvão. Que absurdo isso do... Ninguém vai tocar lá no palco principal se não passar aqui na seletiva, viu, Schammer? Muito bem. A Boss é fabricante de dispositivos para músicos, né? Entre outras várias coisas. Por exemplo, esse pedal que eu utilizo aqui é da Boss. Olha o que eles fazem também, ó. Para simplificar a nossa vida. E é engraçado que tem até a carinha do pedal. Olha ali o pedal de verdade. E esse daqui é o afinador da Boss. Vou afinar. Vou afinar. E assim, ó. Vou afinar. Amém. 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 Certinho, então já que não tem os músicos aqui que a gente esperava na plateia, que os caras correram, eu vou improvisar umas coisas aqui pra vocês. Começando, quem veio aqui esperando assistir uma plateia sobre o futuro, sete em cada dez empregos passarão das mãos do homem para o robô. Você viu essa descrição lá no aplicativo? É, nós vamos falar um pouco disso também. Vou tentar te dar uma solução pra quando chegar esse futuro. Aí você decide se você quer ou não engrenar nessa. Vocês também estão preocupados? Não, né? Nem a pau. Tá certo. Fiquem comigo aí, principalmente vocês que são músicos. Se o seu instrumento estiver lá no camping, corre lá e vai buscar. A gente vai falar um pouquinho de criatividade hoje, do futuro da sociedade, quando esse momento chegar, o que a gente chama de singularidade, que é o momento onde a máquina se torna mais inteligente que o próprio homem e começa a produzir coisas que nem o homem produziu ainda. Exemplo, na minha profissão sou músico. Na música existe já um robô xilofonista. O nome dele é Shimon. Ele foi criado com inteligência artificial, aprendeu 5 mil solos do John Coltrane, todo o repertório de baixo pan. Ele integrou isso no banco dele e agora ele tá começando a criar os próprios padrões melódicos e compor as próprias músicas. E aí o pessoal começou a fazer algumas experiências colocando o Shimon pra tocar com músicos de jazz hiperrenomados. E o som tá demais. Então tá tudo mostrando aí, né, que nessa revolução que a gente vai passar com a chegada desse momento onde a inteligência artificial supera a própria inteligência humana, que alguns empregos passam da mão do homem pro robô. E agora a gente vai começar a fazer essa palestra interativa. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra gente chegar a alguma conclusão sobre esse grande momento que tem gente com medo, tem gente que não tá nem aí, tem gente que nem o pessoal aqui da Campus Party que tá literalmente cagando e andando pra isso. Mas olha que interessante. Esse é um anúncio que dizem que a gente vai começar a ver quando as empresas postarem vagas na internet. Então vai ser um símbolo que diz assim, ó, o humano não precisa se aplicar. Um dos clientes que a gente atende na empresa que eu trabalho, que é a MCI Group, que é uma agência de eventos que faz, entre diversos eventos, é a parceira do Instituto Campus Party pra realizar a Campus. A gente atende o Gartner, que é uma empresa de pesquisa em desenvolvimento de tecnologia. E eles fizeram esse estudo que diz assim, as palavras mais comuns quando você fala da automatização por causa de robôs e inteligência artificial são risco, impacto, ameaça. Essa daqui, ó, que não tá dando pra ver o número, é morte. Então, assim, a humanidade, nesse momento, tem associado, frequentemente, esse momento de singularidade com coisas negativas. Se o robô entra na sociedade, o que acontece com o emprego do homem? Então tem muita preocupação nesse sentido. E essa pesquisa do Gartner mostrando aí que a terminologia mais associada a esse fato é quase sempre negativa. Fica com isso em mente. Vamos começar a bater um papo sobre isso. Um, você precisa saber quem é esse cara que tá falando aqui com vocês hoje, certo? Meu nome é Ney Neto, eu sou músico de formação musicista. E hoje eu tô exercendo o cargo de diretor de inovação na agência que eu comentei com vocês. E também, diretor de inovação aqui pra Campus Party. Certo? Eu preciso de ajuda de vocês. No quê? Num concurso que eu tô participando. Então, quem tá usando o aplicativo da Campus aqui? Deixa eu ver. Ó lá, quem não tá, pode baixar, viu? O app tá bem legal. Entra lá no capítulo de Rondônia. Agora, vocês que estão utilizando o app, me façam um favor. Eu hackeei o aplicativo da Campus. Mas foi só por alguns minutos durante essa palestra pra pedir essa ajudinha de vocês. Então, se você tá aí, entra na Campus Party em Rondônia. Eu coloquei um link chamado assim, ó. Banda da Campus. Que eu achei que os músicos iam vir pra cá. Cadê a banda? Chegou a banda? O cara... O Walker tá aqui, né? Cadê a guitarra do Walker, pô? Eu acho que essa banda lá no fechamento vai virar Just Dance, porque eu não vi ninguém. Cadê o guitarrista, o vocalista? Então, pessoal, banda da Campus. Vocês vão entrar numa URL aí que vai jogar vocês no site. Onde eu preciso que vocês votem na minha banda pra ir tocar num festival lá no Canadá. Mas, quando saiu essa plataforma pra fazer a votação, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi a seguinte. Vou ligar pra dois campuseiros, pedir pros caras programarem um bot que vai ficar votando, apagando o IP, entrando, votando, apagando o IP, entrando... Vou ganhar isso fácil. Mas como a gente tá em tempos de transparência, blockchain, ética, responsabilidade cívica, que eu falei, não vou sacanear. Então, eu quero contar com o voto genuíno de vocês e verdadeiro. O único erro que eu cometi, vamos dizer assim, foi hackear o app da Campus. Mas tá valendo, né, Kari? Foi só durante essa palestra aqui, já já eu tiro, aproveita, vai lá e vota. Pra você que não tem o app, você não tem como definir, né, se você vai dar o seu voto ou não, porque também você só tem que votar se você gostar da banda. A banda é essa aqui, ó. Se você curtir, você vota. Se você curtir, você vai dar o seu voto ou não. Se você curtir, você vai dar o seu voto ou não. Se você curtir, você vai dar o seu voto ou não. Muito obrigado, Karina, pelas palmas. Essa banda aqui tá na seletiva final de 12 bandas do Brasil todo que estão sendo selecionadas através de um concurso público pra ir tocar nesse Festival de Jazz do Canadá. Então aproveitem os próximos 30 minutos. Então aproveitem aí, os próximos 30 minutos, esse hacking no app da Campus vai ficar ativo. Vocês votam bastante, compartilhem, me ajudam. E depois eu vou dar o seu voto. E depois eu tiro de lá. E vida que segue. Agora eu preciso de um voluntário aqui que vai me ajudar. Vamos voltar para a apresentação ali e falar dessa economia onde os robôs talvez venham tomar o lugar da humanidade. Alguém para fazer uma leitura de um texto pra mim, por favor? Pode vir. Vai ganhar aqui um adesivo Campus Party pro seu notebook. Tem notebook? Tá aí na bancada? Olha que coisa linda. Sobe aqui, ó. Tiagão, você é músico? Toca a guitarra? Cadê a guitarra? Tá em casa. Ô, bicho. A gente precisando de músico aqui. Karina. Karina vai cantar aqui uma música comigo pra vocês verem que coisa linda a voz dela. Vocês estão perdendo a chance de fazer parte da banda da Campus Party hoje. Olha só. A notícia é boa pra vocês. Na ilustríssima da Folha de São Paulo, estão falando o quê? O que que tá dizendo aí no título da matéria? Seu emprego vai para um robô. Seu emprego vai para um robô. Da excelência aqui inteirinho, né? Pra mim, de tudo isso aqui, a única coisa que importa é esse parágrafo aqui que tá entre colchete. Tá vendo que eu fiz um colchete aqui, ó? São quatro páginas de matéria, ó. E eu tirei um tweet. A parte mais importante dessa matéria inteira caberia num tweet. Que é esse colchete. Que ele vai ler aqui pra gente agora. Lê com a voz bem forte esse colchete aqui, ó. A maior parte, mas não todas. Ao que tudo indica, algumas profissões nos extremos estão a salvo. Estudos mostram que pessoas em funções no topo da pirâmide, que em geral demandam criatividade e capacidade de solucionar problemas, não tem o que temer. As máquinas ainda não conseguem desempenhar tais tarefas com a mesma eficácia. Estão nessa categoria certos ramos da engenharia e das ciências. Muito bem. Tá bom. Uma salva de palmas aqui pro nosso voluntário. Leva também um bóton. Tá aí, ó. Esse aqui só os embaixadores da Campus Party têm. Você bota aqui no... É, isso daí. Tá vendo? Vou reforçar aqui algumas coisas importantes que ele trouxe pra gente. Um, ele diz assim que... As profissões que estão no topo da pirâmide não estão ameaçadas. Depois ele diz, as profissões que estão no topo da pirâmide são aquelas que exigem, demandam. Um, criatividade. Dois, capacidade de solução de problemas. Daí eu fico feliz, Abessa. Primeiro porque eu me encontro salvo nesse espaço. Dois, um dia isso pode mudar, mas vai demorar muito. O que está dizendo é que neste momento a gente está nesse hiato. Onde as primeiras profissões que a inteligência artificial, que os robôs, eles vão começar a exercer, não são essas que demandam a criatividade e que demandam a solução de problemas complexos. Pois bem, o que é um hackathon? Tá ali o Hackaspace da Campus Party. Hackathon sempre parte de uma problemática onde um coletivo de indivíduos trabalha junto buscando encontrar o quê? Uma solução para um problema complexo. Então imagina que tem esse movimento das pessoas se unirem para cocriarem soluções. Porque a complexidade se resolve dessa maneira. O que isso tem a ver com a música? Ora, se o futuro, então, atividades repetidas, atividades físicas, atividades burocráticas, podem ser rotinizadas, podem ser automatizadas, as profissões que vão ser mais nobres são aquelas que estão dentro da economia criativa. Daí é que é, vamos chamar assim, o renascimento do tempo de ouro dos músicos e artistas? Sim, estamos dizendo exatamente isso. Com o advento da inteligência artificial e da automatização de tarefas, você vai ter mais tempo para o lazer. É o que alguns estudos chamam de ócio criativo. Logo, você vai ter mais tempo para estar com a sua família, você vai ter mais tempo... Tem gente que estuda jornadas de trabalho menor por causa desse fenômeno. Agora, a questão é que algumas atividades que nos últimos anos elas perderam prestígio, elas voltam agora com força total. Estamos falando de quem? Poetas, artesãos, pintores, músicos, dançarinos, fotógrafos, tudo aquilo que tem arte por trás. Porque existem algumas diferenças entre a música que o robô Chaymon é capaz de criar e a música que este senhor aqui cria. Então, alguém conhecia ele? Se vocês não conheciam, já leva isso aqui, vai ser o maior legado que você pode levar da palestra de hoje para o resto da sua vida. Você anota ali no seu bloquinho de notas, anota no aplicativo o nome de Hermeto Pascual. e você vai voltar para casa e pesquisar, assistir pelo menos um vídeo no YouTube desse sujeito. Então, com toda a inteligência que é artificial que foi inserida no robô Chaymon, com um banco de dados que processa ao mesmo tempo 5 mil solos do Joe Coltrane, o Chaymon não é capaz de compor a música em tempo real. Uma nova melodia. é isso que está separando hoje a criatividade humana da criatividade da inteligência artificial. A diferença é que esse sujeito cria em tempo real com emoção. Espera aí. Olha para lá. Olha que bonito. A gente pode assistir essa contagem. É bonita. É bonita. É bonita. É bonita. Alguma coisa vai acontecer, né, bicho? Quando chega no 1 sempre decola alguma coisa. Começa a Campus Party. Sobe o foguete. É ano novo. E agora? Ah! Aparece meu rosto lá assim. Psss! Palestra cruzada. Quase. Esse é o vídeo do Marcos Palhares. É. Bom, turma. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Para vocês ficarem comigo aqui na questão da criatividade. Ninguém vai querer subir no palco para dar uma cancha, cantar, tocar. Vai ser só eu e a cá mesmo. Você vai? O que você toca? Baixo? Cadê seu violão, pô? Ah, cara. Tá longe demais? Lá no camping? Não? Na sua casa? Você mora onde? No Acre? Pô, o menino do Acre apareceu aqui na Campus. Olha. Vou mostrar para vocês na prática o que que é. esse negócio da composição em tempo real. Mais uma. Deixo essa mensagem na tela para vocês. Boa tarde! 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 Então, o ser humano, ele ainda tem uma capacidade De unir o repertório que ele tem, o conhecimento, a técnica, a inspiração Que é isso que ainda vai faltar pro Shimon, a inspiração Pra compor em tempo real, pra criar uma melodia que não tinha Isso é o que a gente chama na música de improvisação Que seria eu ter uma base tocando, uma banda tocando comigo E criar algo em tempo real E criar algo em tempo real Nada disso estava escrito, estava composto Isso é um músico usando o seu repertório De escalas, de emoções, de conhecimento E criando uma coisa nova Esse é um ponto de liberdade E às vezes eu faço uma palestra lá em São Paulo Pra executivos Oi Carla Tomaz Que se chama elementos da música Que você pode levar pro empreendedorismo Por exemplo Você tá ouvindo aqui ritmo Que é importante pra qualquer startup Pra qualquer empresa Ter ritmo Ter constância O outro elemento da música Que você leva pra negócios Chama-se harmonia Notas harmônicas Entende? Combinações É o seu networking As pessoas com quem você se relaciona Seus clientes Seus CRM Notas harmônicas E o terceiro elemento Que você importa da música E leva pra sua vida de negócios Pra sua startup É a melodia A melodia é o seu storytelling É a história que você conta Como é que você vende o seu produto E aí tem uma dica pra você Hoje em dia Tá muito cheio de CEO Com o advento das startups Eu por exemplo Como diretor de inovação Recebo as startups Que querem vender a solução pra mim E aí chega um monte de menino lá Eu sou o CEO Esse aqui é o CEO Eu falo assim Quantos mais tem na empresa? Não, somos só nós dois Então tá lá na reunião Ou o CEO E o CEO E a retórica O speech O pitch Às vezes é assim Daí eu não compro a solução Meu ouvido fica cansado Mais um aprendizado da música Pro trabalho Pra sua profissão Quando você for fazer um pitch Quando você for apresentar Uma solução pra um CEO Conta uma história Olha a melodia Então Pensa que você tá vendendo um produto Uma solução pra um CEO Você tem que saber Articular a sua venda Sem um milhão de palavras Falando devagar Sem atropelar as coisas Você não precisa nem já ser o CEO Você pode ser o fundador É até mais legal Quando você vai fazer um pitch E você dizer Eu sou o fundador Dessa startup Mas o que eu quero que você lembre Dessa palestra é isso Que eu acho que aqui tem um monte De empreendedor Que vai fazer pitch Pra investidor Construa um storytelling Construa uma melodia bonita Assim ó Pouco E bonito Versos Muito E qualquer nota Vamos lembrando Um Os robôs vão tirar todos os nossos empregos? Não Dois Quando a gente entrar no momento de singularidade Qual é a boa notícia? Sobra mais tempo pra arte Então Pra atravessar esses tempos Desenvolva alguma disciplina criativa Se você tem um violão ali encostado no armário Tá na hora de pegar Que você vai precisar Daqui 5, 10 anos Se a sociedade caminhar pra onde tá apontando Que vai Você vai precisar da arte A arte vai te ajudar A arte pode ser a tua futura profissão Uma das perguntas que eu mais respondo em entrevista é Mas como é que faz pra você ser diretor de inovação E músico? Vai ser mais fácil A cada dia Você automatizar as suas rotinas E você fazer do seu hobby A sua profissão Então a notícia é boa Por isso que eu tô indo em Campus Party Atrás de Campus Party Pra dizer assim Desenterra aquela guitarra Tira do armário Aquele sonho de aprender a tocar gaita A hora é agora Aquela aula de canto que você saiu Volta Dança Pintura É o tempo da arte A tecnologia tá aí pra Facilitar a nossa vida E com isso A gente viver mais arte Essa é a mensagem que eu queria trazer pra vocês hoje E que vocês saiam daqui Fazendo duas coisas Dois call to actions Um Vote na minha banda Você já tem o link Dois Chegando em casa Abre o Youtube Plug um bom fone de ouvido E digita no seu Youtube Hermeto Pascual Próxima vez que você for codar uma aplicação Code ao som de Hermeto Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar E lembra disso Criatividade O futuro da humanidade Tem muito espaço pra criatividade Muito espaço pra criatividade Não sou nem eu É esse jornalista tonto da Folha aqui que tá falando Pode vir robô Na criatividade e na solução de problema Ainda não dá Ainda precisa De Hermeto Pascual Ainda precisa de mim Ainda precisa de você Obrigado Valeu Ô Agora 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 a gente tem alguns minutos Pra ensaiar o show De encerramento da Campus Party Não vamos me fazer vergonha Cadê a banda Carla Tomás? Tem uma banda aí? Olha aí Chegou uma banda Karina A gente só vai fazer mentoria Eu falei assim Eu vou fazer só mentoria Só Tem uma cantora na equipe Tem eu Traz a banda A gente vai fazer uma mentoria pra eles O público vai votar ao vivo Se tá bom Sacanagem, né? Sobrou brinde aqui, meu E a camiseta? Como é que vai ser o critério da camiseta agora, hein? Fiquei emocionado aqui Tem adesivo da Campus Tem bottom Deixa eu botar um bottom nesse aqui, ó Eu tava falando aqui Eu achei que eu vi o Gabe Gabriele passando aqui com o Tonico Foi isso mesmo? Poxa vida Eu tinha largado tudo aqui Saindo correndo atrás dele Pra dar um beijo Um abraço Ó Nós vamos montar a banda aqui É isso, Carlinha? Foram buscar um instrumento A gente vai ouvir o som deles Vamos escolher o repertório A camiseta só tem de menina, hein? Ó Bom critério Esse é o melhor critério Agora eu vou tirar o hack lá do aplicativo Vocês já votaram já? Senão o Francesco vai me dar uma bronca Que esse negócio de ficar hackeando o aplicativo da campus Pra ganhar voto no concurso Não pode Mas você votou lá? Você votou em mim? Você achou que a banda merece? Eu vou passar um vídeo pra vocês enquanto a banda chega Que eu quero que vocês prestem atenção, ó Vamos dar o som aqui, ó Olha só pra eles assistirem isso Peraí que eu vou achar um com legenda pra vocês verem Olha, 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 Karina O meu algoritmo do YouTube, ó Dá uma olhada ao algoritmo do meu YouTube Veja, veja só As recomendações É a minha neném de um ano que vicia o algoritmo Aqui, ó Vocês sabem quem é o Jack Ma, né? Jack Ma é o CEO do Alibaba Fundador do Alibaba Esse chinesinho aqui, ó Presta atenção no que ele fala nesse vídeo Que aí, pra você não chegar em casa E falar pra sua mãe assim Pô, eu vi um palestrante muito louco lá na Campus Party É o diretor de inovação lá Ele falou pra eu Largar o meu emprego aqui de cientista de dados E tocar guitarra Não é nada disso E aí, pra você não falar que fui eu Escuta o Jack Ma falando E aí, pra você não fazer isso E aí, pra você E aí, pra você O que nós ensinamos, o que nós ensinamos, o que nós ensinamos, é o que há 200 anos, que é conhecimento baseado. E nós não podemos ensinamos a nossa criança competir com a máquina, que é mais inteligente. Nós precisamos ensinar algo único, que a máquina não pode ter um problema com a gente. Pense a atenção. A pintura, a arte, para garantir que os humanos devem ser diferentes, tudo o que nós ensinamos deve ser diferente da máquina. Se a máquina pode fazer melhor, você tem que pensar sobre isso. Gostaram dessa? Não vou deixar entrar o garim apitadinho, peraí que eu tiro antes. Porque o meu algoritmo é perigoso. Vai sair o Jack Maia, entrar a galinha pintadinha, turma da Mônica Toys. Chegaram aí? Vem, vem, vem. Sobe aí. Prazer, Ney. Vinícius, você faz o que? Canta, toca? Toca e canta guitarra. Toca e canta guitarra. Não, você toca guitarra e canta. É, ao contrário. Toco e canta guitarra. Cadê a guitarra? Tá vindo aí? Tá bom. E você? Prazer, Ney. Iago. Você é guitarra. Tá. Qual a formação da banda? É guitarra e voz, guitarra. Tem um batera e um baixista. E vocês tocam que estilo de música? A gente toca rock alternativo. Rock alternativo. Vocês vão fazer o show de encerramento aqui da Campus hoje, é isso? Sim. Karina. A gente tem aqui, ó. E tem um batera também na banda. Tem, ele tá aí, gente. Música autoral ou cover também? A gente vai tocar uns covers também. Fala um aí. A gente vai tocar um cover de uma banda acreana, Filomedusa. Tem alguém do Acre aí? Aí, ó. Filomedusa, lá do Acre. E a gente vai tocar uns covers internacionais também, como The Boogs. As paradas bem legais, assim. Eu não conheço. Achê-las aí também. Cadê o teu violão? Vamos pegar um violão. Vamos fazer uma jam só pra ver. Temos tempo ainda, Carlinha? Só pra gente ver como é que sai aqui? Eu quero ir com a Karina cantar ciúma com a gente. O que você canta? Meu bem, você me dá. Essa você faz, não faz? Ó, tem cantora. Ela é boa cantora. Vem aqui, vem aqui. Vamos fazer uma. Os meninos vão tocar com a gente. Música autoral ou cover também? Música autoral ou cover também? Música autoral ou cover também? Olha, eu esqueci de falar uma coisa. Mas deixa eu aproveitar que eu tô no palco ainda aqui. Que a gente tá fazendo um streaming. E eu fui fazer uma palestra lá na Campus Party Salvador. Com o baixo. Fui falar de empreendedorismo lá, com o contrabaixo e tal. E quando eu cheguei lá na Campus Salvador, que acontece lá na Arena Fonte Nova, tinha um menino da equipe de som, do Júlio, que trabalha na empresa lá do LED. Então, o Júlio tava cuidando da House Mix, e tinha um menino lá na mesa de som chamado Ismael, que era o técnico de som. E aí eu cheguei todo atrapalhado na última hora, assim, com baixo, mesa de som. Lá a gente fez, no Educação do Futuro, uma bateria com latinha, no scratch. E aí a ideia era tocar baixo e essa bateria de latinha de Fanta. E aí o menino falou assim, não, deixa que eu te ajudo a montar tudo. E eu logo vi que ele entendia de música, assim, porque ele pegou baixo, saiu afinando e tal. Pois bem, sei que ele tá assistindo o streaming aí, e tô falando pro Ismael. Ele pegou meu baixo e tocou pra caramba. Tocou melhor do que eu vou tocar na vida. Engenheiro de som, assistente de mesa de som, tocou pra caramba meu baixo. E aí eu falei com ele assim, Ô Ismael, você toca, bicho, em alguma banda? Qual que é a sua? Ele falou, pô, tô sem tocar faz anos que eu tô sem contrabaixo. Então eu queria dizer aqui ao vivo, direto de Rondônia, pelo streaming aí pro Ismael, que esse baixo aí tá indo no caminhão de som. Tá aí? Tá indo no caminhão de som do Júlio, do LED, pra chegar aí no Rio de Janeiro. E é teu, meu irmão. Tô mandando pra você aqui. Certo? O cara, o cara... O pessoal me ajudou muito aqui. A Fênix é uma marca, fabricante do Rio. Então em contato com a loja aqui do Seu Cícero, eu fui lá buscar. Então é um presente pro nosso técnico de som, Ismael, esse contrabaixo novo aí, pra ele não parar mais de tocar. E aí, mano? Vamos fazer um som aí. Chega aí, Kari. Vamos fazer uma coisa simplesinha assim, duas notas só, dois acordes. Tipo... Beleza. Essa você vai cantar. Não, depende, né? Não vai... Deixa eu voltar... Essa daí, todo mundo toca. Ô, dá só mais um dedinho pra mim aqui, que você me boicotou, porra. Tava melhor um pouquinho atrás. É, Julião. Pô, você tinha que... Ô, Júlio. Você tinha que chegar dez minutos antes, mano. Cabe... Você sabe... Você sabe... Você sabe... E aí, lá. A gente está tentando uma aqui que todo mundo saiba. Vai lá. Vamos. Oh, you don't have to go, oh, 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 baby, please, don't go. Ai, 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 ai. All those tears I cry, ai, 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 ai. Oh, those tears I cry. Baby, please, don't go. Oh, when I read the last that you wrote to me, make me mad, mad, mad. When I read the news that you told me, make me sad, sad, sad. But I still love you so, I can't let it go. I love you. Oh, baby, I love you. Oh, 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 oh. Every breath I take. Oh, 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 oh. Oh, every move I make. Oh, 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 oh. Baby, please, don't go. Ai, ai, ai. All those tears I cry. Ai, 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 ai. All those tears I cry. Ai, 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 ai. Baby, please, don't go. Deu uma brincadeira, pelo menos. Cadê o vocalista dessa Amanda? Onde é de vocês? É tu? Então eu seguro pra você aqui. Agora vocês vão ver se eles aprovam aí, hein. Essa do Acre aí, essa do Acre. Não tem a do Acre aí? Também. Não. Chegou, né? Um pouco mais. Tá bem facinho. Calma, paciência e compreensão. Já não resolvem, não. Veja desse modo que é do coração. Se ainda tem olhares só. Se ainda tem olhares só. Sobre o Acre aí, eu acho, eu acho consideração. Nesse mesmo tempo que, na ausência cura, também cega por costume de quem se acostuma. E quase sem querer. E quase sem querer, sem culpa, um dia se trai. Um dia se trai. Trai. E aí, vale tocar hoje à noite? Mas tá fraco, acho que não valeu, hein. Acha que ele toca hoje à noite ou não? Então, mais alto. Mais alto. Toca ou não toca? Então, beleza. Bem-vindo à Campus Party. Valeu, galera! Obrigado.